Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MM Devaster. Seu arcade é aqui! Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, que é o Devaster. Eu estou aqui hoje com o fliperama e controle arcade do Alberto. Esse aqui é a versão individual, então você tem aqui as duas partes aí, mas você pode jogar aí sentado no sofá, o que for, tranquilo. Os dois funcionando independente. E lembrando que além do fliperama ele tem a função de controle arcade, ou seja, esses dois estão ligados agora ao mesmo tempo, então eu posso escolher um jogo aqui, dois players aqui, vamos lá, colocar um street aqui, Colocou um joguinho de dois players, vamos jogar aqui no fliperama, no caso do Street Fighter aí. Qualquer jogo que você escolher, você vai estar jogando. E depois também você tem aí seu PC, seu Playstation 3, seu Playstation 4, e quer aproveitar também nos jogos de luta aí. Então, a vantagem é justamente essa, porque você pode... Você pode utilizar ele com mais funções, então você vai aproveitar ainda mais o seu fliperama. Essa versão do Alberto, ele me pediu para colocar para ele comando e os botões Asano, originais. Tom. Tom. Bom, então ele está funcionando até aqui, normal, né? Tem nada de diferente, mas a diferença é que você pode usar tanto este controle quanto o de lá no PC, no Play 3 e no Play 4. Aqui eu vou mostrar só um, no caso só o de cá mesmo, o de lá está ligado o sistema. E quando você vai utilizar esse aqui que está com a CPU dentro, você vai desligar o cabo HDMI e vai tirar a tomada da energia também, que não tem essa necessidade mais. Só liga o USB no seu PC, no seu Play 3, no seu Play 4, aí que for, e vai jogar. Beleza. Bom, então é isso aí. Agradeço ao Alberto pela compra, pela confiança. O Alberto comprou comigo direto no WhatsApp, fez o depósito e a minha conta. Selecionou aí o tema que ele queria aí, eu confeccionei do jeito que ele pediu, e também comprasse o que ele pediu, né? Então eu não tinha como fazer isso de imediato, eu preciso de um passo maior para estar fazendo, confeccionando esses controles, principalmente quando é versão especial assim. Bom, como vocês viram ali, eu desconectei o cabo, já conectei de volta o cabo no controle no outro, e aqui já estamos jogando de volta, sem segredo nenhum aqui. Bom, fico por aqui, agradeço ao Alberto pela compra, agradeço a vocês que tenham acompanhado o canal aí. Aquele abraço, valeu! Aquele abraço, valeu!